E aí pessoal, vamos para mais um vídeo. Lembra que eu lancei a série de Como Improvisar do Zero? Esse vai ser o vídeo aula 2, Como Improvisar do Zero, aula 2. Então fica ligado aí, quem não me conhece que é Jonathan Guitar, já me segue, já deixa o like aí. Gente, a meta aqui vai ser 150 likes, se vocês der 150 likes eu trago a aula 3 e assim por diante essa série continua e eu vou ensinar vocês a estar improvisando do zero. A última aula, para você que não assistiu, está aí na minha rede social, pesquisa aí, procura aí Como Improvisar do Zero, aula 1, você vai achar logo aí, Jonathan Guitar, você vai achar. Eu falei sobre improvisar usando o quê? Entendendo os intervalos e escala maior. Hoje a gente vai falar sobre pentatônico, uma escala que quase todo mundo conhece, e sobre arpejo. Eu peguei uma cadência muito simples, uma harmonia Lá menor, Sol e Fá, só isso. Dentro dessa cadência, eu não uso o Dó maior em nenhum momento, só que eu vou explicar a você como usar a escala maior dentro desse campo harmônico menor aqui. Eu não usei o Dó maior em nenhum momento, só que a gente vai usar a escala de Dó maior. Vai usar a escala de Dó maior, vai usar pentatônico, vai usar arpejos referente ao campo harmônico de Dó maior. Só que a música está lá em Lá menor, então a gente vai entender por que eu estou usando essa escala. Então fica até o final aí. Quem quiser saber como são minhas aulas, tem um link no comentário fixado. Quem quiser estudar comigo, só correr lá no link no comentário fixado ou na minha bio. Você clica aí no meu perfil, cai na minha bio, clica no link e já cai no meu WhatsApp. Eu vou te explicar tudo como é que funciona o meu curso Toca de Ouvido. Eu tenho um curso para você aprender a improvisar do zero, do zero mesmo. Você querer criar improvisações, criar solos é top. Vem comigo. Você que quer aprender do zero também na guitarra, não vê? Olha, vem cá, agora que eu vou pegar a câmera para vocês visualizarem melhor. E vamos lá. Chega aqui mais para cá. Aqui assim, acho que está melhor. Cadê? Vamos lá. Aê. Pronto. Deixa eu ver se está dando para ver legal. Tá, vamos lá. Gente, como é que a gente vai improvisar através da pentatônica nessa base aí que eu criei? Lá menor, sol e fã. A gente vai utilizar a pentatônica de Lá menor. A gente está no campo harmônico de Lá menor. Então qual é o desenho da pentatônica de Lá menor? Vamos lá. Primeiro desenho aqui. A gente vai pegar aqui. Tônica, terça menor, quarta ajuste, quinta ajuste, sexta menor, perdão, sétima menor e oitava. Por que o nome é pentatônica? Porque é formado com cinco notas. Já falei várias vezes em outros vídeos. Tônica, terça menor, quarta ajuste, quinta ajuste, sétima menor e oitava. A gente tirou a segunda e tirou a sexta menor da escala. Então ficou só cinco notas. Essas cinco notas você pode usar isso no braço inteiro do instrumento. Você fazendo esses mesmos intervalos vai ser a pentatônica de Lá menor. Você pode oitavar descendo aqui. Você pode fazer cá para trás. Está vendo? Você pode fazer cá embaixo. E assim por diante. Você grava todos os desenhos aqui. Hoje a aula não é passar todos os desenhos. É passar como aplicar. Como usar isso aqui na prática. O que é que você tem que fazer. Gente, quando falar Jonathan vai improvisar. Ou quem está me assistindo. Você que está me assistindo. Quando lá. Improvisa aí. Fulano de tal improvisa agora na guitarra. Não faça isso. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Não faça. Não fique subindo o desenho. Você vai ter que criar situações melódicas. Como é que eu vou criar situações melódicas dentro dessa escala? O primeiro passo. O mais simples de tudo. Se você quiser aprender a questão da apogiatura. Para você ter um estilo diferente. Todo mundo vai dizer. Não. Aquilo ali não é pentatônico. Só que é assim. Eu já passei isso em outros vídeos. É você pegar aqui. Cada notinha da pentatônica. Você vai aproximar uma nota fora da escala. Por exemplo. Eu quero chegar em Lá. Você vai aproximar. De só seguindo até Lá. Eu quero chegar em Dó. Eu vou usar. De Si até Dó. Aí fica assim. E assim por diante. Dentro da escala. Isso aqui é um exercício. Você não precisa improvisar assim. Você vai improvisar com o sentimento. Olha como já ficou bonito. Usando a apogiatura. Ficou diferente isso aqui. Ia ser assim. Olha o que eu fiz com a apogiatura. Usando a apogiatura. É pegar a nota fora da escala. E aproximar para a nota da escala. Olha a dica top aí. Vamos lá. Fez isso aqui. Agora a gente vai entender. Por que eu estou usando a pentatônica de Lá menor. E por que eu posso usar outra escalinha aqui dentro dessa cadência. Eu posso usar a escala maior. De quem eu posso usar a escala maior. Lá menor é relativo de quem? De Dó. Então eu posso usar aquela escalinha que a gente aprendeu na primeira aula. Dentro da pentatônica de Dó. Você tem que aprender a visualizar as escalas. Se eu estou aqui na pentatônica. Dentro desse desenho aqui. Tem uma escala de Dó aqui. Está vendo aqui? Aqui é a escala de Dó. E a pentatá está aqui. Eu tenho que aprender a misturar essas duas escalas. Eu estou misturando a escala pentatônica com a escala maior de Dó. Como fazer isso? Você tem que pegar. Tem a pentatá aqui. Aqui tem uma notinha na escala de Dó. Aqui tem outra notinha. Aí você vai passar nessas notas de repouso. E voltar para a pentatônica. Você passa por as notas. E volta para a pentatônica. Essa é mais uma dica. Usar a escala maior e a pentatônica junto. Agora gente. Eu vou passar uma dica super top. É você usar a pentablues. O que é essa pentablues? É a pentatônica com a blue note. O que é a blue note? Já está me xingando todo o povo. Já está querendo sair do vídeo. Não sai do vídeo. Pelo amor de Deus. Isso aqui é simples. É só uma notinha que entra na pentatônica. Não temos a pentatônica assim. Vai entrar essa notinha. A quarta aumentada. Por isso que a gente tem que estudar os intervalos. Vai ser. Tônica. Segunda menor. Segunda menor. Terça menor. Quarta justa. E quarta aumentada. É só acrescentar essa nota na escala. Agora imagine você pegar a pentatônica, a pentablues, a escala maior e a apogiatura. Aí pronto. Aí eu vou soltar o backing track aqui. E vamos ver o que é que acontece. Deixa eu botar uma base de solo aqui. Botar um delayzinho aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Rapidinho, gente. Eu vou soltar a base. Solta a base aqui. Vamos ver o que acontece. Aumentar essa base aqui. Vamos lá. Vamos improvisar. Volsa na escala maior. Apeta. Meta blues. Apoiadora. E aí E aí E é isso gente, vocês perceberam aí que eu usei a pentatônica, a blue node, usei a escala maior. Respeitando a harmonia, onde era lá menor, eu estava lá, lá, eu tocava a terça, quando eu ia para o sol, eu tocava a terça de sol, ou a quinta, quando eu ia para o fá, eu tocava o lá menor de novo, que é a terça de fá, então respeitando sempre a melodia. Como eu falei na outra aula, nunca perca os princípios da outra aula, tônica, terça e quinta, sempre pense nisso, ou terça maior ou terça menor, dependendo do acorde, e respeitando dentro da escala que você está aplicando. Agora eu vou passar para vocês, arpejos, prestem atenção, gente, o que é arpejo? Um acorde normal, por exemplo, o acorde tocado assim, o ré assim, isso aqui é um arpejo. Agora, toca normal, você quer tocar normal, arpejo. Agora, como fazer esses arpejos no braço do instrumento? Por exemplo, esse arpejo de ré aqui, a gente pode transferir ele para aqui, ó. Perdão, para aqui, ó. Perdão, perdão. A gente pode transferir para as partes mais agudas da guitarra. Só que como a gente não está usando arpejo de ré, eu só usei um exemplo, que a gente sempre faz esse arpejo de ré aqui, entendendo, né? É o acorde de ré que quase todo mundo usa. Então, a gente vai pegar aqui, ó, no lá menor, onde é o lá menor com o shape de ré. A gente vai descer aqui, ó, ré atendido, mi, fá, fá atendido, sol, sol atendido, lá. Achou o lá maior, agora como é que faz o menor? Você vai fazer o acorde menor. Como é que a gente faz o arpejo, ó? Toca mi, lá, dó e toca aqui, ó, a quinta do lá, que é o mi, ó. Pronto, você já aprendeu o arpejo. Como é que eu vou fazer? Embaixo eu vou ligar, ó. E a palhetada é sweep, ó. Você vai varrer, o que é sweep? Varrer. Ó. Quando for para o sol. A gente vai fazer de sol. Quando for para o fá. Vai fazer de fá. Fica aí até o final, que eu vou passar um super arpejo top para você. Se você ficar até o final. E quem quiser saber como são minhas aulas, tem um link no comentário fixado. Ou na minha bio, se você quiser aprender a fundo, tudo que eu estou falando aqui, mais detalhado. Porque a aula aqui tem que ser mais rápida, porque senão o vídeo fica muito grande. Então, quer estudar comigo, quer aprender do zero, quer aprender improvisar, chama lá no link no comentário fixado. Ou na minha bio, no meu perfil. Ó, vamos lá. Ó. Vou botar o... O... A base. Sol. Fá. Deixa eu tirar esse dedo aí aqui. Vamos lá. Aí mistura. Arpejo. E eu vou passar para vocês esse arpejo aqui. Vou passar esse arpejo para vocês aqui agora. Presta bem atenção. Para a gente encerrar a aula com chave de ouro, eu vou passar esse arpejo. Ó, ó, ó. É um arpejo com frases de alta. Vamos lá. A gente vai tocar tônica, quinta. E vai tocar o si aqui, ó. Lá, mi, si. E toca a terça menor, que é o dó. E aí faz essa frase. Aí depois solta. O sol a gente vai fazer a mesma descida, só que aqui muda. Aí vai ser si, dó, ré. Vai tocar aqui o lá. Depois vai tocar o si e o dó. E aí fica linda, ó. E aí E aí E aí é isso aí gente aí fica lindo e maravilhoso e é muito top você aprender a questão da improvisação gente improvisação é top então deixa muito gostei deixa muito likes tiver mais de 150 likes eu vou tá trazendo a aula 3 aqui a gente falou sobre intervalo escala maior nela 1 nessa aula eu falei sobre improvisação sobre questão de pentatônica arpejo passei vários arpejos top e ainda passei para você coisa sobre apogiatura próxima aula se vocês quiserem a gente já inicia no modo falando sobre modos gregos é isso mesmo eu vou revelar o segredo sobre modos gregos então se você quiser saber sobre o segredo dos modos gregos curte bastante esse vídeo compartilha nos grupos aí marca seu amigo aí marca seu amigo no comentário marca ele fala vai ter a aula de modos gregos curte o vídeo aí assiste e manda me seguir tamo junto quer saber como são minhas aulas tem um link no comentário fixado ou na minha bio você quiser estudar comigo clica lá você já vai cair no whatsapp sabe como é não é robô que te responde eu vou estar te respondendo vou pegar em sua mão e vou te ajudar para você aprender sobre improvisação edição criação de arranjo e muito mais tamo junto até o próximo vídeo aqui é sem corte sem edição e valeu